Nesse vídeo nós iremos mostrar como memorizar números grandes. Então existem três técnicas mais conhecidas que vão ser reveladas aqui. Você pode escolher a sua preferida de acordo com o seu nível de facilidade. A primeira é a mais simples e pode ser aplicada em números pequenos como de telefone. Então aqui nós mostramos simplesmente um exemplo, 5468-54218. E esse número nós sabemos que pode facilmente ser separado em partes menores. Ou seja, fazemos agrupamento. Dessa forma, um número de nove dígitos pode se transformar em apenas quatro. 5468-54218. Que se torna muito mais fácil de ser memorizado, é claro. Ou ainda, você pode separar em três grupos. Também facilita para algumas pessoas. Então para números pequenos se torna bem fácil usar essa técnica. Agora, essa segunda estratégia, ela é um pouco mais complicada e se baseia em associar números com palavras. Porque assim se torna muito mais fácil você fazer uma relação mnemônica. Então, o que nós temos que fazer é exatamente decorar essa pequena tabela. Na verdade, você pode usar a sua própria criatividade para dar uma alterada. Algumas pessoas, por exemplo, não gostam de relacionar o número 1 com a letra M ou a letra L. Você pode alterar de acordo com a sua vontade. Mas no caso aqui do exemplo, nós vamos mostrar que, por exemplo, cada número tem duas ou uma letra representando. Dessa forma, a única coisa que você tem que fazer é exatamente memorizar essa tabela. Você tem que saber qual que é a letra que cada número representa. Então, 1, M e L. O 2, D. O 3, T e R. O 4, Q e P. E assim sucessivamente. Então você precisa memorizar essa tabela. Feito isso, nós temos aqui, por exemplo, o número pi com algumas casas. E nós vamos mostrar como que você pode decorar, por exemplo, a primeira linha do número pi até aqui. São 25 casas. Só a primeira linha. Vamos lá. O método usando esse método. Então, o que nós vamos fazer é começar com 3, né? T ou R. Então, podemos colocar aqui, tinha 1, L, 4, P. Então, o que eu posso contar aqui é uma história que eu já tinha feito, que é, tinha limousine prateada, limousine com 9 damas, bananeira com 3 cachos, geleia nova fabricada, vários reis, duendes e rainhas gritando. Que banana dava. Banana podia triturar. Então, é uma coisa muito engraçada. Que você pode realmente criar qualquer tipo de história, desde que você relacione as letras com o número. Então, a nossa história ficou. Tinha limousine prateada, limousine com 9 damas, bananeira com 3 cachos, geleia nova fabricada, vários reis, duendes e rainhas gritando que banana dava. Então, é simplesmente surreal. Então, é simplesmente surreal essa história. E você percebe que a conjunção, ela pode ser usada tranquilamente, porque não tem nenhum número relacionado à conjunção. Então, temos aqui 25 palavras, que são exatamente relacionadas com o nosso número. Continuando, temos a estratégia, que é associar também os números com as palavras, mas dessa forma, é um pouco diferenciada, que é contando as letras. Então, cada palavra você vai usar de acordo com a quantidade de letras que ela tem. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo bem simples, que é a raiz de 3, que é igual a 1,732 e continua. Então, eu lembro sempre dessa frase, que é preciso ter fé. Então, você sabe que a raiz de 3 é igual a 1,732, simplesmente por causa da quantidade de letras que cada palavra tem. Então, realmente são métodos um pouco mais complicados, porque você precisa ter certa habilidade, que você pode estar acostumado a estar criando esse relacionamento para saber exatamente quantas letras tem a palavra, ou qual é o relacionamento da tabela, no caso da estratégia anterior, para estar conseguindo criar toda essa relação mnemônica bem rápido. Então, isso realmente depende de treinamento, não tem outra coisa. O negócio é treinamento, porque o treinamento é igual a mais velocidade, principalmente eficiência, de acordo com o que você vai aumentando a sua habilidade. Então, lembrando que mais estratégias de aprendizado, raciocínio e memorização podem ser encontradas através do nosso site, que é o fotoleituradinamica.com. Você pode clicar logo abaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.